Vamos para o nosso Conversa Franca. Ronaldo, boa tarde. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado pelo convite. O Ronaldo Kalman é engenheiro de produção, trabalha com a Husqvarna, que é uma das grandes produtoras de máquinas agrícolas em vários segmentos. A gente vai falar um pouquinho sobre o potencial desse mercado que continua em alta. E também, mais do que nunca, o potencial que cada vez mais vai se justificando do Brasil de grande celeiro do mundo, Ronaldo. Sem dúvida. De fato, os números mostram que o Brasil é, de fato, um dos grandes celeiros do mundo. As exportações nossas estão em crescimento, já estiveram no ano passado. E tem as previsões desse ano também de continuar em franco crescimento. Até um dado importante, houve um dos commodities mais importantes que o Brasil é um grande exportador. Um caso como o açúcar, teve uma quebra de safra na Austrália e isso deve ajudar-nos realmente a alavancar as vendas também desse insumo, que já está bem alavancado. Ok. Todas as commodities, de modo geral, você viu os preços aí, né? A única exceção que nós temos é para o arroz, que o arroz está no mercado, está em uma situação bastante complicada. Exato. E, de fato, o arroz e o café também, esse ano, deve sofrer alguma alteração porque é um ano de baixa, ele é cíclico. Cada dois anos nós temos produções boas e esse ano nós devemos sofrer também com o café, que deve ter um valor bastante alto. E o seu mercado, que está linkado, claro, ao mercado do agronegócio? Se vai bem no campo e tem aumento de produção e precisa de mais alimento, claro que precisa de mais máquinas. A sua empresa trabalha com que tipo de máquinas? Nós somos fabricantes de equipamentos para florestas, parques e jardins e 2009 foi um ano atípico pela crise mundial. Houve uma queda de venda. Queda geral. Geral. Todos os segmentos, isso que os estudos mostraram e 2010 foi um ano muito bom para a companhia. O Brasil, apenas título de curiosidade, chamou a atenção da companhia mundialmente pelo... Sua empresa é uma empresa global. Global, nós somos suecos. E aí a matriz olhou e falou, o que eles estão fazendo lá no Brasil? O que esse país Brasil está fazendo que conseguiu um superávit tão grande, acima das nossas projeções? O que você explicou para a sua matriz? Olha, expliquei que nós precisamos de recursos e dinheiro para cada vez crescer mais. Eu preciso investir em marketing, nós precisamos investir aqui, mas de fato a companhia está com os olhos abertos na América Latina, especialmente no Brasil, porque as previsões são muito boas para o nosso negócio. De modo geral, todo o mercado sofreu nesse período que vocês também sofreram, em função da crise financeira mundial. Seguramente, 2009 foi muito atípico e não só no Brasil. Nós, obviamente, estudamos o mercado a nível mundial. A companhia é uma empresa global e, principalmente, os Estados Unidos, onde começou todo o problema. Sofreu também bastante com os números. E o Brasil, em 2010, até por pertencer ao continente latino-americano, suportou, de alguma forma, as necessidades do mercado americano. Bom, Ronaldo, não falou, mas os dados aqui, você me desmenta se for. A matriz ficou surpresa porque vocês tiveram um crescimento das vendas de 37%. Algo em torno de 37%. Quando, mundialmente, os mercados cresciam a níveis abaixo de um dígito, nós conseguimos aí chegar a quase 40% de crescimento, de uma forma geral, dentro das operações da companhia no Brasil. E nós temos também uma mudança de perfil do trabalhador com máquinas. Nós temos mulheres entrando no mercado, nós temos equipamentos que atendem melhor às necessidades e com mais itens de segurança, equipamentos maiores monitorados por GPS. Esse cenário está mudando e é preciso que o profissional também se conscientize disso. É interessante, é um bom relato esse. Nós que trabalhamos com produtos de autodesenvolvimento e tecnologia, temos percebido também a mutação e a migração dos usuários. No passado remoto, as nossas máquinas e os produtos, se a gente tomar como exemplo um trator, antes eu, por experiência de viagem, só via os tratores cabinados lá fora. Hoje em dia, já é um item quase que de série, porque o calor aqui do Brasil, o inverno, muitas vezes eles usam a cabine lá pelo inverno, muito rígido. Aqui a gente usa por conta do calor. Pelo calor. Pelo oposto. Pelo oposto, exatamente. Isso já está cada vez mais virando um item de série. Como nos veículos, antigamente não tinham ar-condicionado, direção hidráulica, o mercado tem demandado para isso também, os usuários têm demandado para isso. Os programas de treinamento para esses profissionais se adaptarem a esses novos equipamentos têm sido monitorados pelas empresas do seu setor? Seguramente. Nós chamamos isso de entrega técnica. Então, todo o produto comercializado, desde os pequenos portáteis de nossas companhias até as empresas grandes, seguramente faz parte da entrega, da venda, que o usuário se capacite corretamente para usar o produto. Ok. E qual a expectativa para esse ano de 2011, onde nós estamos no começo, vocês que fecharam com um número tão bom que impressionou, inclusive, a matriz sueca lá. Exatamente. A previsão nossa é continuarmos crescendo. Vamos fazer o possível para manter, pelo menos, esse crescimento. Obviamente, o nosso negócio, ele depende muito de interpelhas climáticas, depende de situações que são inerentes ao trabalho e esforço da companhia. Mas os nossos planos, os nossos orçamentos estão voltados para que a gente consiga, pelo menos, manter esses níveis de crescimento. Ok. Nós estamos no Brasil. O Brasil é um país caro em diversos aspectos, inclusive na taxação e nos impostos. E todo o setor aí de Abimac, Anfávia, todos pleiteiam muito, é um preço melhor para as chapas de aço, um preço melhor para os equipamentos, uma menor taxação, porque, afinal de contas, a venda desses equipamentos gera empregos e gera produção. Essa é a posição de vocês também. Nossa posição também é até um fato interessante de que, muitas vezes, quando nós posicionamos os preços aqui e revertemos a matriz em dólares, é difícil para eles entenderem como é que um produto que está em reais, é convertido em dólar, tem um valor agregado tão alto e, nos outros países, é tão baixo, comparadamente. Um exemplo, comparativamente, um exemplo é, por exemplo, nos Estados Unidos, quem tem oportunidade e compra um produto cinco, seis vezes mais em conta que no Brasil. E sempre nós temos que explicar que, entre o preço de transferência para a companhia e o preço de vendas, tem uma série de cascata de impostos aí que nós temos que, infelizmente, aplicar. Eu ainda, ontem, numa conversa com algumas pessoas, a gente estava traçando alguns paralelos desse e eu gosto de colocar aqui, às vezes, porque as pessoas não têm noção. Mas o dinheiro que você gasta aqui no Brasil para comprar um carro pequenininho, que tem pouca tecnologia e que vai custar aí em torno de 27 ou 28 mil reais, tem um bom design, tudo bem, mas não tem tanta tecnologia embarcada, é o mesmo que você gasta, o valor é o mesmo que você gasta para comprar lá fora, no Chile, no México, na Europa e nos Estados Unidos, um carro que hoje aqui custa 70, 75 mil reais e que tem muita tecnologia embarcada. E muitas vezes, esses carros são feitos aqui e vão para lá. Exatamente. Então, a carga de impostos é muito alta no Brasil. E isso se aplica também no mercado agrícola, no nosso ramo, em tudo. Ok. Agradeço a sua presença aqui. Deixa um telefone e um endereço eletrônico para quem quiser fazer contato com você. Os Quarna do Brasil, 0800 77 323 77 e o nosso site www.usquarna.com.br. Ok. Ronaldo Calma, engenheiro de produção. Se quiser ficar por aí, na sequência final do nosso programa agora, eu saí numa aventura aí na semana retrasada para comer a pimenta mais ardida do mundo. Opa! É impressionante a experiência. Vamos ver. Nós vamos pôr no ar daqui a pouco, a partir do próximo bloco. E aproveitamos para trazer o Sassada, que é técnico em hortifrutos, para falar também sobre pimentas aqui. Vai ser uma conversa boa e quente. Quem sabe a gente tem máquina para colher pimenta também. Se tiver alguma para apagar o fogo dessa que eu comi aí, rapaz no céu. Nós temos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Até. Até. Tchau.